O primeiro seminário internacional que abordou a vigilância em saúde e os aspectos relacionados às fronteiras, ao SUS e ao regulamento sanitário internacional foi realizado na sede da Fiocruz em Campo Grande, com o objetivo de formar mestres e doutores para contribuir com o aprimoramento dos serviços de vigilância em saúde pública nas regiões de fronteira do Brasil e nos países vizinhos. A qualificação profissional, a capacidade de fortalecimento dos sistemas, tanto do nosso Brasil quanto desses países que estão envolvidos nessa proposta o impacto da qualificação profissional também é muito importante, a gente não pode deixar de destacar isso. Sete países, incluindo o Brasil, participaram do evento que foi transmitido pela internet e contou com a participação de especialistas do Ministério da Saúde, da Organização Pan-Americana da Saúde e da Fiocruz. O coordenador de vigilância em saúde e laboratórios de referência da Fiocruz, Dr. Rivaldo Venâncio, adiantou que autoridades da saúde do Peru e do Equador já decretaram emergência sanitária em decorrência de casos de gripe aviária. A expectativa é de que esse vírus também circule em outros países da região e, claro, o Brasil é o maior país aqui da América do Sul e temos relações comerciais, culturais e de turismo com todos esses países. A probabilidade de entrarmos, de detectarmos aqui essa gripe aviária é razoável também. Dr. Rivaldo diz ainda sobre as possibilidades do aumento de casos da Covid-19 no estado por causa da subvariante da Omicron. Aparentemente ainda não chegou ao Mato Grosso do Sul, mas a expectativa é que, a exemplo do que ocorreu em outros estados do país, Mato Grosso do Sul também venha a registrar um aumento considerável no número de casos de Covid-19.